Portal Tailândia, oferecimento, FT Ferro e Aço, seu distribuidor de ferro e aço para toda a região, lojas de tudo mais, presentes e confecções por um preço que cabe no seu bolso, papelaria girassol, tudo em papelaria e material de escritório. A Polícia Civil de Tailândia realizou na terça-feira uma operação para combater a venda ilegal de munições e contrabando no município. 38 pacotes de cigarros vindos do Paraguai e diversas munições do tipo balins, usadas em espingardas, foram apreendidas em um estabelecimento comercial no Distrito Palmares. O dono do local, um comerciante de 32 anos, foi liberado após prestar esclarecimentos. Ele vai responder pelos crimes de comércio ilegal de munições e contrabando. Legenda Adriana Zanotto